Olá, boa tarde. Eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal desta quarta-feira, 19 de outubro, aqui no Repórter NBR. Uma viagem de dois dias ao Japão para mostrar as oportunidades que investidores estrangeiros podem ter aqui no Brasil. Além de reuniões com o imperador e o primeiro-ministro japoneses, o presidente Michel Temer também esteve com empresários. Nestes encontros, o presidente Temer reforçou que o Brasil tem segurança jurídica para atrair investimentos de outros países. Foi no Palácio Imperial do Japão, o Goshio, que o presidente Michel Temer foi recebido pelo imperador Akihito. Ele se reuniu por meia hora com o chefe do Estado japonês. Depois, Michel Temer teve um encontro com empresários e investidores japoneses na sede da Federação de Empresas do país. O Japão tem longa história de envolvimento com o nosso país e nós estamos aqui precisamente para revelar a presença de um novo Brasil. Nós até utilizamos a expressão recomeço para dizer que é o que exige a situação que encontramos ao assumir o governo. Uma situação que afetou o governo, afetou o povo brasileiro, afetou empresários e investidores do Brasil e do mundo. No encontro em que o líder da Federação japonesa disse que as empresas do país têm interesse em ampliar a cooperação econômica com o Brasil, Michel Temer afirmou que as instituições brasileiras têm demonstrado estabilidade. O presidente disse que tem atuado para reequilibrar as contas do país, citou a medida que limita o crescimento dos gastos públicos e reafirmou o compromisso com o controle da inflação. Se eu quisesse usar uma palavra para demonstrar essa nova realidade, eu usaria a palavra diálogo, porque é o diálogo entre o governo e o legislativo que tem permitido este avanço em pouquíssimo tempo. É o diálogo com os empresários nacionais e agora com os empresários japoneses que permitirá o aumento de investimentos no nosso país. Nós sabemos que milhões de brasileiros ajudaram a construir o Brasil. Muito do nosso passado, aliás, foi escrita pela maior comunidade japonesa no exterior. Nós começamos agora a escrever o nosso futuro. E o Brasil quer que também este futuro seja uma obra conjunta dos brasileiros com os japoneses. Depois do encontro com lideranças empresariais, Michel Temer veio aqui para a sede do Poder Executivo japonês para a segunda reunião de trabalho com o primeiro-ministro Shizu Abe em menos de dois meses. Os líderes também se encontraram em setembro, na China, durante a cúpula do G20. O presidente Temer foi recebido pelo primeiro-ministro em uma cerimônia. Os líderes tiveram uma reunião de trabalho com as autoridades dos dois países. O primeiro-ministro japonês lembrou que os dois países compartilham valores como democracia e liberdade. Ele afirmou que o país asiático apoia a agenda de reformas e investimentos no Brasil. Segundo Shizu Abe, para empresas japonesas, o Brasil representa uma oportunidade. E ao final, os embaixadores assinaram um memorando para a promoção de investimentos e cooperação em infraestrutura. Já o presidente Michel Temer apresentou ao primeiro-ministro as medidas que vêm sendo implementadas. A prioridade, segundo ele, é retomar o crescimento e gerar empregos no país. Comentamos com o senhor primeiro-ministro que são quase 700 empresas japonesas operando no Brasil. Nós queremos que os investimentos japoneses continuem a trazer aportes para o progresso científico e tecnológico brasileiro. Registrei a sua excelência que nós identificamos, entre os empresários japoneses, forte interesse em vários projetos do nosso plano de parcerias de investimento, com ênfase exatamente na área da infraestrutura. Michel Temer destacou que a agenda entre os dois países é extensa e, em japonês, agradeceu ao primeiro-ministro. Falamos sobre democracia, direitos humanos, G20, reforma do Conselho de Segurança, no que coincidimos em todas as nossas ideias. A agenda foi vasta e nós estamos fortalecendo nossa parceria estratégica e global à luz das prioridades de brasileiros e japoneses. Aliás, em democracia, deve ser assim. A política externa deve estar a serviço dos valores e dos interesses da sociedade. Domo arigato. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, também ofereceu um jantar ao presidente brasileiro. Ainda em Tóquio, Michel Temer se reuniu com o ministro das Finanças do país asiático e presidente da Liga Brasil-Japão no parlamento japonês, Taro Azo. O presidente Temer encerrou a visita ao Japão e já embarcou de volta para o Brasil. Já o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, afirmou nesta quarta-feira, em Tóquio, que a visita do presidente Michel Temer ao Japão foi fundamental para incrementar o comércio com o país asiático. O presidente Temer deu essa mensagem de que o Brasil realmente está vivendo agora uma fase de novas expectativas, o otimismo voltando para os empresários brasileiros e para os empresários estrangeiros e as grandes oportunidades que o Brasil tem. E é o momento de retomar esses acordos internacionais, acordo bilateral, acordo do Mercosul com o Japão. O Brasil está em vias de assinar um acordo com o Japão sobre a questão de patentes, de tal forma que as análises de projetos no Japão tenham valor no Brasil. Isso vai acelerar o registro de patentes também, para incrementar o mercado internacional, o comércio internacional e também atrair investimentos para o Brasil. E aqui no Brasil, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos deve ser votada pelos deputados em segundo turno na semana que vem. Maia está no comando interino do país até o retorno do presidente Michel Temer do Japão. Na terça-feira a gente vai votar a PEC e vamos encaminhar ao Senado. Depois vamos, a partir do mês de novembro, tratar da reforma da Previdência. Nós precisamos garantir que daqui a 10 anos a Previdência pague a aposentadoria dos brasileiros e dos servidores à pública. Que a gente não chegue daqui a 10 anos como está a Previdência do Rio de Janeiro sem recursos para pagar os aposentados. Então a reforma vem para isso, vem para garantir uma recuperação da situação financeira da Previdência para que tanto os servidores como os brasileiros que estão do regime geral possam continuar contribuindo com a certeza que daqui a 10, 15 anos não vão ter uma surpresa da Previdência brasileira estar insolvente. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na nossa próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Veja agora a reapresentação do discurso do presidente Michel Temer durante encontro com empresários japoneses em Tóquio. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.